Salve, salve rapaziada! Chegando com mais um vídeo para o canal, dessa vez um experimento, um desafio de faltas. Galera, sabe aí que há uns 2, 3 anos atrás o luva de pedreiro bombava nas suas cobranças de falta e batidas de fora da área. Então o Krakenel, o nosso personagem do rumo ao estralato com a minha face, decidiu fazer um desafio. E estamos aqui nesse campo de várzea para buscar o nosso melhor no desafio de faltas, que são 10 batidas para cada um. Quem é que vai levar melhor? Já comenta aqui embaixo quem vocês acham que vai vencer e quantos gols de falta cada um deles vai fazer. Lembrando que aqui vai ser diferente. Os gols de falta, eles têm que ser bem na mosca, literalmente no alvo. Então vamos lá rapaziada, naquele esquema já comente aí os próximos desafiantes do nosso experimento aqui, né? Krakenel vai desafiar todo mundo do futebol e acertamos a primeira. Comente quem será o próximo, quem deve ser o nosso próximo desafiante. Aí, mano, pelo amor de Deus, velho. Faltou força. Vamos lá, Krakenel. Acertar essa garoto. Acertou. A altura foi excelente. A distância que a gente meteu muita curva. Vai de novo, Kraken. Mais uma batida. Hum, cheia. Encheia no alvo. São 7 e 6 batidas restantes. A gente acertou 3. É, a gente tem 3, né? Caramba. Capricha, moleque. Já estamos ali no bronze, hein? A taça de bronze no visor acima do lado direito. E, Krakenel, muito próximos da taça prata, hein? Vamos tentar chegar na dourada, obviamente, que é o máximo que a gente pode ali ir somando mais pontos. Vem o Krakenel. Ah, mano. Passamos da curva, velho. O gol soma alguns pontinhos, né? Mas vai. Krakenel na pegada. Vamos que vamos. Ih, de novo, mano. A gente está acertando, só está errando o alvo. Está passando da barreira. Vai, Krakenel. Vai, meu garoto. Nossa. Excelente, mano. Excelente. E é o seguinte. Duas batidas restantes. A gente pode ir em uma. Se acertar a próxima, já vamos garantir a taça de ouro, né? A douradinha ali. Krakenel vem para a cobrança. Já garantimos. Mas sem acertar o alvo, né? Vai vencer o desafio. Quem fizer mais pontos, a gente tem 2.200. Krakenel. É agora, velho. Tu não pode errar essa não, irmão. Tentar meter muita curva, rapaziada. Vem o Kraken. Nossa, mano. Acertamos. E olha só o nosso recorde. 2.700 pontos para a Krakenel. Pontuação anterior ali de outros vídeos que a gente fez aí no passado. Olha só como a gente, com o Krakenel, está entrosado, né? A gente joga a série e, ao mesmo tempo, a gente sabe a batida, né? O esquema, o potencial que tem que segurar ali na barrinha para ele acertar o melhor. E conseguimos 2.700. E, rapaziada, vem aí o Luva de Pedreiro para a primeira cobrança. Que isso, mano? O cara começou mitando, acertou o alvo. Vai para mais uma o Luva. Está em vantagem, eu acho que pelo início. Caramba, acertou o travessão. Eu confesso que eu estou secando. Obviamente, a gente torce para a Krakenel na batida. Então, vai lá o Luva no esqueminha. Vem para a bola. Nossa, na junção das traves ali, daquele pau, né? Que os caras fizeram para ser o gol nesse campo de várzea, que é o campo do Luva. Vem mais uma cobrança e passou raspando o alvo. O Luva está tentando, mano. Está batendo muito bem. Mas, até agora, eu acho que a gente está em vantagem pela soma geral. Outra batida que ele pega por cima, manos. Vamos ver qual é dessa, Luva. Tu vai perder, cara. Tu vai perder. Vem o Luva. Caramba. Vou falar, velho. Acertou no alvo, Luva. Vem mais uma cobrança, rapaziada. Vai aí o Luva. Caraca, errou. Errou. Acertou ali. O gol, é verdade. Ele está mirando mais naquele canto, diferente do Krakenel. Pegou em cheia. E acertou. Duas cobranças. Dá para ele pegar o moleque Neo, hein, rapaziada. Dá para ele chegar. Vai mirar no outro canto. Vem o Luva. E acertou em cheia. Última cobrança, hein. Última cobrança. Ele acertou sete no alvo. Vai o Luva. No capricho. Preparou. Mandou. E acertou em cheia. Vamos ver a somatória. Conseguiu a dourada. Mais dois mil e duzentos pontos. A gente ficou com dois mil e setecentos. Então, tu já está ligado. Krakenel comemora. Porque ele é o vencedor desse primeiro desafio. E, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Já comenta aí embaixo, então, o próximo desafiante para o Krakenel. E sabermos ali quem é, mano. Um cara profissional maneiro. O Dedeko. Tem o personagem dele aqui. Tem do Arthur. Do Arthur Gaming. Para quem não está ligado. E tem vários outros youtubers também nesse time. Em breve terá o time de youtubers que o Go Goals Pet está fazendo aí para a gente aqui no canal. E eu vou lançar para vocês. Vai ficar bem maneiro. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima.